Vamos mostrar como ficou mais rápido e fácil obter a autorização de retirada de veículos. Depois que você arrematou um veículo em um de nossos leilões, após a efetivação de todos os pagamentos, é possível, dentro do site da Coparte, gerar uma senha de autorização para a retirada do veículo pelo seu transportador de confiança. Para gerar esta senha, entre no site da Coparte e clique em Autoatendimento. Vá em Autorização de retirada, selecione o lote e clique em Gerar Senha. Apenas uma vez, atente-se que esta senha sempre se inicia com a letra R em maiúsculo. Se já tiver todos os documentos para emissão de nota cadastrados na Coparte, basta entregar a senha e informar o número do leilão e lote a seu transportador, para que ele retire o veículo. Atenção para os dias e horários de retirada em cada pátio. Mas atenção! Para a solicitação de transferência de nome no momento da retirada, só será possível com a autorização por escrito e reconhecida em cartório. Na retirada, caso exista alguma pendência financeira e ou pendências de documentação nos órgãos fiscalizadores, não será possível realizar a liberação do veículo, a menos que a pendência seja resolvida no ato. Bons negócios e contem conosco!